Olá, neste vídeo nós falaremos sobre observações de campo, operação disponível no AgroHub+, para quem possui as ferramentas PCSAT e manejo de altura. Essa funcionalidade permite o registro de informações ou problemas que podem ser identificados nas áreas da fazenda. Você pode utilizar para registrar necessidades de manutenção em cercas e estruturas, incluir informações de presença de pragas ou todo tipo de registro que desejar guardar histórico. Para iniciar o processo de observações de campo, via aplicativo ou web, é necessário abrir a tela Manejo e clicar na área de interesse. Em seguida, selecione a opção Observações de Campo, na área em que ocorreu a observação. E em Novo Registro, é possível selecionar a data da operação, o tipo de registro, que pode ser uma informação ou um problema, e os detalhes do item que foi classificado. Para finalizar a operação, basta clicar em Salvar. Todos os registros de observações de campo que foram salvos estão disponíveis nos históricos de observações de campo das respectivas áreas. Para ter acesso, basta selecionar a área de interesse na tela Manejo. Em seguida, clicar em Observações de Campo e em Histórico. Para ter acesso ao relatório de observações de campo, é necessário utilizar a versão web do Agrohub, sendo necessário clicar no menu Fazenda. Em seguida, selecionar a opção Relatórios e Observações de Campo. É possível obter o histórico do registro por período. Para isso, basta definir o intervalo de datas de interesse e, em seguida, selecionar o tipo de operação registrada, que pode ser uma informação ou um problema, e informar a área, retiros e módulos. Há três formas de obter o histórico, através da exportação dos dados via planilha Excel, ou exportação dos dados via PDF, ou visualizar na tela da web. Em caso de dúvidas sobre essa operação, nossa equipe está disponível através do suporte Agrohub. Para maiores informações, assista os demais vídeos do Agrohub e até a próxima!